Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Isabela Batistela Espíngula e hoje eu tô aqui para apresentar e ter uma honra de receber a professora Mariana Calil nessa Semana Internacional Mulher. A Mariana Calil é professora da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa do Brasil na Cátedra de Geopolítica e hoje ela vai estar aqui com a gente para proferir a palestra sobre relações internais, relações internacionais globais, a teoria a partir do sul global. A Mariana é graduada em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, com graduação Sanduíche em Estudos da Ásia no Havaí Pacific University, nos Estados Unidos. É mestre em Relações Internacionais com ênfase em Política Internacional e Comparada pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e é também doutora pela mesma instituição. A Mariana é credenciada ao programa de pós-graduação Instituto Centro de Segurança Internacional de Defesa e ela leciona e orienta nos programas atos centros do curso de altos estudos de política e estratégia, do curso superior de inteligência estratégica e do curso de logística e mobilização nacional. Ela é pesquisadora da Divisão de Geopolítica e Relações Internacionais da Escola Superior de Guerra e é pesquisadora associada do Grupo de Pesquisa Segurança e Defesa nas Américas. Além disso, ela atua ativamente nas associações como a Latin America Stress Association e a International Stress Association. Mariana, muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de receber você ainda mais na semana da mulher, né? Então, ter uma mulher, uma pesquisadora falando sobre esse tema é muito importante. Eu passo a palavra para você e o palco é seu, o palco virtual é seu. Muito obrigada, Isabela. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu vim falar sobre teoria das relações internacionais e o sul global, né? Eu vou compartilhar minha apresentação para a gente começar. Bom, relações internacionais globais, a teoria a partir do sul global. Quando eu fui convidada para dar essa palestra, eu pensei muito no que particularmente eu ia apresentar para vocês, né? Bom, tem aí os meus contatos. Essa palestra é uma palestra que foi autorizada pela Escola Superior de Guerra. Eu não falo, portanto, pela Escola Superior de Guerra, mas eu estou aqui com a autorização da Escola Superior de Guerra. Portanto, não há um conflito de interesses, mas tampouco essa é a opinião da Escola Superior de Guerra sobre teoria das relações internacionais. Até porque a Escola Superior de Guerra, não sei se tem um pensamento sobre teoria das relações internacionais tão claro assim, tão específico, né? Mas, quando a gente fala de teoria das relações internacionais a partir do sul global, a gente precisa entender qual é o status quo, qual é o estado da arte da teoria das relações internacionais, né? Em termos de distribuição no mundo, distribuição geográfica, né? Vamos ver um pouquinho sobre isso. E aí, para entender um pouco melhor sobre isso, eu pego muito de um capítulo do Ivor e da Arlene Tickner sobre epistemologias geoculturais. O porquê e o como, né? A gente vai abordar essas epistemologias geoculturais. E eu já falo um pouco do porquê também eu ter trazido tanta coisa em inglês e algumas coisas em português, uma apresentação bilingüe, embora eu vá falar em português aqui com vocês. Para se colocar nas relações internacionais no mundo hoje, se você não publica em inglês, você basicamente não está dentro do debate. Então, essa é uma das questões bastante relevantes para se posicionar a partir do sul global em teoria das relações internacionais, né? Então, a gente vai enxergar as relações internacionais como um fenômeno intelectual, claro, mas também como um fenômeno social. E a gente vai entender que, presume-se, que quando a gente fala de relações internacionais, de teoria das relações internacionais, a gente está falando de um objeto de estudo compartilhado, né? E, embora a gente pense que haja um objeto de estudo compartilhado, então, todos estamos debatendo sobre a mesma coisa, né? A grande parte das teorias, ou o mainstream das teorias, é baseado numa experiência nos Estados Unidos, né? É baseado numa historiografia a partir da leitura americana sobre o mundo. Então, vamos supor, os realistas pegam desde a guerra do Peloponeso com Tucídides e vão passando por Vesfalha, pela paz de Vesfalha em 1648, vão passando pela organização da Europa Ocidental no século XIX, e aí as duas guerras mundiais, e a reorganização do mundo a partir da bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. E essa é a narrativa que vai pautar os debates entre os realistas e os liberais, né? E aí vão vir, posteriormente, os construtivistas, os pós-coloniais, etc., com perspectivas que diferem dessas perspectivas do liberalismo e do realismo, mas que ainda são baseadas muito na Europa Ocidental. Então, por exemplo, a gente tem uma influência muito grande do Foucault, a gente tem uma influência muito grande do Gramsci, e são perspectivas ainda muito focadas, então, na experiência filosófica da Europa Ocidental. No entanto, a gente não está trabalhando só nas relações internacionais como um fenômeno intelectual, a gente também está trabalhando como um fenômeno social. Então, quando a gente pensa nas relações internacionais como um fenômeno social, a gente pensa que existem diferenças muito estruturais, inclusive materiais, para o aporte teórico nas relações internacionais. Então, essas diferenças materiais, elas são, inclusive, de cunho de subsídio que o pesquisador tem para fazer a pesquisa. Então, bibliotecas, segurança nas ruas para fazer a pesquisa, né? Para ir e vir do campus, carga horária de trabalho, etc. E ainda tem outras questões relacionadas à publicação do resultado da pesquisa, relacionadas, por exemplo, à língua, ao idioma, e a própria epistemologia e à perspectiva, né? Então, qual é a epistemologia que domina aquele debate dentro daquele país, né? Ela é a mesma epistemologia que domina o debate em países do norte global, que são detentores dos meios de publicação principais na área das relações internacionais? Bom, para estudar isso, então, para estudar essa diferença, a gente precisa ir, sobretudo, à sociologia da ciência. Então, como a estrutura social daquela ciência enseja o estudo daquela ciência, né? Então, para a gente estudar como a gente vai enxergar a teoria das relações internacionais a partir do sul global, a gente precisa estudar qual a estrutura que o sul global tem para fazer ciência, da onde ele parte para fazer ciência, e qual a estrutura que o norte global tem para fazer ciência. E qual é a ciência que é considerada válida a partir desse debate, né? Bom, vamos passar adiante. Então, a gente vai para a sociologia da ciência. O que é a sociologia da ciência? É a sociologia do conhecimento. É o estudo da ciência como uma atividade social, especialmente lidando com as condições sociais e os efeitos dessas condições sociais na ciência. E com as estruturas sociais e os processos da atividade científica, né? Bom, qual é a estrutura social das relações internacionais? A gente tem autores, os autores, né? Os que seriam os atores. As instituições, que seriam aquelas principais instituições, principalmente as principais instituições, que estabelecem as regras do jogo, ou seja, a gente tem as regras, e a gente tem os meios de comunicação. Ou seja, a gente tem os meios pelos quais os autores se comunicam. Os principais meios de comunicação dentro de uma área, para a gente entender qual é o estado da arte daquela área, são, em geral, os journals, as publicações científicas, as revistas científicas. Os livros são onde se chega a partir de uma pesquisa que é publicada em artigos. Normalmente, é essa a regra. Então, quando a gente vai olhar como se organiza a estrutura social de uma ciência, a gente olha para quem é dono dos journals, para quais são as regras estabelecidas para publicar naquele journal, quem são os autores que mais publicam naquele journal. Então, a gente pode entender, assim, qual é o impacto da estrutura social daquela disciplina sobre a produção de conhecimento. E, dentro das relações internacionais, particularmente, a gente percebe que a estrutura das relações internacionais, ou seja, as instituições, as regras, os meios de comunicação, vão impactar quem são os autores publicados nesses meios de comunicação. E o que é publicado? Então, quais os impactos da estrutura social das relações internacionais sobre a produção de conhecimento na área? A gente já viu que tem um impacto. Esse impacto vai se dar, sobretudo, no que é considerado ciência, no que tem validade como ciência, mas tem um impacto específico sobre a teoria. Porque se existe um critério, ou alguns critérios, um conjunto de critérios que estabeleça qual é a validade de uma ciência, tudo que não está ancorado naquele conjunto de critérios não vai ser considerado ciência. Então, a gente teve nas relações internacionais o nascimento de debates interparadigmáticos. Esses debates interparadigmáticos, que se deram, sobretudo, dentro da lógica do realismo, do liberalismo, com suas vertentes posteriores, esse debate vai se dar dentro de uma comunidade também muito específica, que só muito marginalmente vai ser acessada por autores de outras regiões do mundo que não dos Estados Unidos e das regiões anglo-saxônicas no mundo. Bom, ah, Mariana, mas você está falando isso, parece muito panfletário, porque como eu vou ter certeza que, de fato, isso acontece? Aí, eu não sou boba, trago para vocês os dados. Bom, quando a gente vai ao Web of Science, que é uma base de dados que abriga as revistas que são indexadas nos copos, a gente percebe, entre 1966 e 2011, uma distribuição geográfica da produção de conhecimento nas relações internacionais. A gente tem uma queda vertiginosa da produção de conhecimento publicada, que é publicada por autores que são baseados às instituições nos Estados Unidos, mas, ainda assim, corresponde a mais de 30% das publicações. A gente tem um aumento vertiginoso das publicações que são baseadas em países anglo-saxônicos, para a gente ver como a língua é relevante para a publicação nas relações internacionais, na teoria das relações internacionais em particular. A gente tem uma certa estabilidade com uma tendência de aumento. das publicações que são de autores baseados na Europa continental. E aí a gente tem Japão, Israel e Taiwan figurando entre os autores que mais ganharam relevância, saindo de perto de zero em 1966, chegando a quase 10% em 2011. Por outro lado, a gente tem o restante do mundo, uma produtividade publicada nessas revistas, baixa, tendendo à estabilidade, e uma situação ainda mais complicada que é a situação dos países dos BIC, sem a Rússia, Brasil, Índia e China, que partem de próximo de zero e chegam a 3,5% das publicações totais no Web of Science em 2011, sendo que desses 3,5%, 80% são publicações de chineses ou de pessoas baseadas em instituições chinesas. E o resto é dividido entre Brasil e Índia. Ou seja, 2,5% desses 3,5... 2,7% desses 3,5% são de autores baseados na China. E o restante é dividido entre Brasil e Índia. Isso é muito grave, porque a gente tem uma representatividade do Brasil e da Índia, e da própria China também, muito relevante em termos de objeto de estudo nas relações internacionais, sobretudo a partir do século XXI, mas não são sujeitos desse estudo. A situação piora quando a gente olha para os 10 principais journals do mundo. Quando a gente olha para os 10 principais journals do mundo nas relações internacionais, a gente tem os Estados Unidos com quase 50% das publicações, o mundo anglo-saxônico com quase 30%, e a gente tem a Europa continental num eletrocardiograma subindo e descendo, uma tendência no momento de queda, mas ainda assim, num patamar muito mais alto que o restante do mundo. E Israel, particularmente, tendendo a crescer e a ganhar visibilidade em relação ao restante do mundo. Então, aí, no caso, Brasil, Índia e China sequer aparecem, embora sejam grandes objetos de estudo, especialmente quando a gente vai olhar as publicações do século XXI a partir dos Estados Unidos, que vão se preocupar com a ascensão da China, por exemplo. Então, China, Brasil e Índia ganham como objeto de pesquisa, mas não ganham como sujeito da pesquisa, não ganham como feitores da teoria. E aí, a gente tem mais uma complicação. Quando a gente vai olhar para a substância desses artigos publicados por Brasil e Indistina, a gente tem uma tendência à aplicação da teoria. Então, tende-se, quando se está nesses países e se quer ser publicado nessas revistas que estão indexadas nos copos, a aplicar uma teoria que é criada, que é construída no norte global, especialmente nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxônico e, em alguma medida, na Europa continental. A questão da Europa continental é interessante porque a gente tem teorias que, teoricamente, trariam uma maior diversidade filosófica e trazem uma maior diversidade filosófica para a teoria das relações internacionais. Mas, ainda assim, quando a gente vai olhar para a necessidade de diversificação das perspectivas e para o quanto o sul global é influenciado por essas perspectivas ou cria essas perspectivas, a gente vê que o sul global ainda é muito influenciado por perspectivas, inclusive, da Europa ocidental ou da Europa continental. São perspectivas construtivistas, pós-modernas e essas outras são, sobretudo, as feministas e as pós-positivistas, no sentido Foucaultiano, da questão. Elas ganham maior relevância quando a gente olha para as publicações europeias do que quando a gente olha para as publicações dos Estados Unidos e anglo-saxônicas, mas elas, ainda assim, são baseadas numa historiografia específica e numa filosofia política específica. De forma que o Weaver e a Tickner vão trazer a noção de que é, ainda, eles falam, ridiculously narrow view, eles falam que é uma perspectiva ainda ridiculamente restrita quando a gente fala que há uma diversificação da teoria porque a Europa entra nesse mix. Eles mostram a necessidade de se buscar o terceiro mundo ou o contexto do terceiro mundo para que se questione conceitos específicos, como incluindo os conceitos de Estado, de autoajuda, de poder, de segurança, que não se encaixam perfeitamente nas realidades do mundo e podem não ser tão relevantes assim para pensar problemas específicos do terceiro mundo ou do sul global. Então, eles tornam importante a noção de epistemologias geoculturais, não levar em consideração a cultura daquele país ou a cultura daquela região e pensar, sim, a teoria das relações internacionais. No entanto, esse capítulo de livro de 2009, em 2014, um acadêmico chamado Amitav Acharya superou o debate pós-colonial e veio trazer a noção de global IR ou de relações internacionais globais. O que são as global IR? O que são a global IR? O que é a global IR? O Amitav Acharya, ele veio trazer isso na medida em que o pós-colonialismo faz uma crítica à construção do conhecimento, mas não traz soluções, não propõe, não é normativo, não propõe soluções teóricas a partir da crítica à teoria. Então, critica os vieses da teoria, mas não propõe soluções, não propõe caminhos para que se pense o restante do mundo ou que se pense o próprio mundo do norte global a partir de perspectivas que não são estatais ou que não sejam focadas na noção de Estado soberano, realista ou liberal e que vão além do construtivismo, que vão além das noções que o construtivismo pode vir a trazer, especialmente o construtivismo do vendite ou das críticas que o pós-colonialismo pode vir a trazer ou que o feminismo pode vir a trazer. Então, ele fala, a gente precisa olhar para o que essas regiões no mundo que são, que vão além das regiões do norte global ou que dentro do norte global estão marginalizadas do grande debate, estão falando para as relações internacionais. E aí, ele vai dizer o seguinte, que para fazer global IR, para fazer relações internacionais globais, o que precisa haver é um comprometimento com o universalismo pluralístico. Então, ele fala o seguinte, é claro que a gente ainda busca um debate como um todo, uma disciplina que debata entre si. Por isso, o pós-colonialismo não é suficiente, por exemplo. Por isso, é necessário uma ponte, é necessário que se faça uma ponte entre as teorias do sul global e as teorias do norte global. Essa ponte é a que é a global IR. Então, esse universalismo pluralístico ou pluralista é que seriam as relações internacionais globais. Como faria isso? Como seria possível fazer isso? Isso seria possível de ser feito a partir do estudo da história mundial, de um pluralismo teórico que tem um nexo bastante próximo com o estudo das regiões, dos regionalismos e o estudo de área. O que é o estudo de área? O estudo de área é quando um pensador fora daquela área vai se especializar naquela área e vai estudar cultura, língua, vai fazer uma imersão naquela área, vai estudar a história daquela área. Então, vai ser especialista em tudo que diz a respeito àquela área. Então, ele fala, para a gente estudar, fazer essa ponte, a gente precisa desse conhecimento dos estudos de área, que foi criado pelos estudos de área, a gente precisa desse conhecimento que foi criado a partir da noção de regiões, de regionalismos, respeitando o pluralismo teórico, ou seja, entendendo que vai haver uma maior pluralidade de perspectivas teóricas que vão muito além do debate como é construído em torno do liberalismo e do realismo. E, para isso, a gente precisa ir para histórias que vão além das histórias contadas pelas teorias, ou seja, pelas histórias contadas a partir de uma perspectiva específica da história americana, da história ocidental. Bom, ele fala que, para construir essa ponte, é necessário que se evite o excepcionalismo cultural, ou seja, que se evite que uma perspectiva seja vista como melhor que a outra para explicar determinado fenômeno. Porque ele diz o seguinte, se essa perspectiva for vista como melhor necessariamente que a outra e universalmente melhor do que a outra, nunca haverá espaço para essa outra ajudar essa perspectiva mainstream a explicar o fenômeno. Então, não pode haver um excepcionalismo cultural. Precisando haver aí um reconhecimento de uma multiplicidade de formas de agência, incluindo a agência de atores não ocidentais. Ou seja, atores não ocidentais tenderiam a agir de forma diferente, com categorias de análise diferentes das categorias de análise dos atores tradicionais das relações internacionais. Então, por exemplo, quando o Brasil falava de solidariedade dentro da política internação, da política externa dele, o que ele buscava quando ele falava de solidariedade? Ele estava sendo hipócrita? Ele estava, na verdade, falando de algo que era contrário à noção de existência do Estado como um ente pragmático nas relações internacionais? Não necessariamente. Ele podia estar falando de um substrato teórico, filosófico, cultural, mas já o epistemologia uma geopistemologia cultural distinta daquela geopistemologia cultural do realismo, que está muito presente, por exemplo, na geopolítica, até a geopolítica crítica. Então, a Global IR não seria uma teoria, mas seria uma agenda de pesquisa que convida os acadêmicos a descobrir novos padrões, novas teorias, novos métodos de histórias mundiais, da história mundial, da história global como um paralelo entre história global e global IR. Convido os acadêmicos a analisar mudanças na distribuição de poder e nas ideias depois de mais de 200 anos de dominância do Ocidente. Convido os acadêmicos a explorar os mundos regionais, a sua plena diversidade e interconectividade, a engajar com sujeitos e métodos que requerem uma integração substantiva e profunda na disciplina e com o conhecimento de estudos de área. Convido os acadêmicos a examinar como as ideias e as normas circulam entre o global e o local e a investigar como as civilizações aprendem uma com as outras, uma com a outra. E eles enxergam que o pessoal da global IR enxerga que a regra na história não é o clash, não é o choque entre as civilizações, mas a cooperação e a troca entre as civilizações. Então, quando a gente vai, por exemplo, ao Edward Said, que é um dos grandes autores que os autores da global IR vão buscar, ele vai falar sobre o método contrapuntual, então a entender o que estava acontecendo no sul enquanto estava acontecendo outra coisa no norte. e a entender que esses dois fenômenos eles se impactam mutuamente e estão acontecendo na mesma hora. Então, na hora que a gente for estudar a história das relações internacionais, por exemplo, entender que o que está acontecendo na Europa não é alheio ao que está acontecendo na América Latina, por exemplo. E em muitos sentidos vão ser respostas ou vão oferecer respostas ao que está acontecendo nas colônias. E não só vão ser respostas uns aos outros ali entre os países, principais países da Europa Ocidental, assim que a história é contada, como se os países da Europa Ocidental respondessem uns aos outros somente durante o século XIX e isso mostrasse como funciona a balança de poder, por exemplo. E a balança de poder se tornasse uma regra para as relações internacionais a partir do comportamento desses estados. Então, enxergar a história do mundo a partir de uma maior pluralidade de histórias contadas. Bom, como fazer isso, né? Eu vou dar um exemplo de como fazer isso a partir da minha tese de doutorado em que eu busquei pensar além do híbrido latino-americano, que é uma perspectiva sobre as relações internacionais da América Latina, que entende que as relações internacionais da América Latina são um misto de realismo, liberalismo e teoria da dependência. Eu fui olhar para as citações dentro das relações internacionais na Revista Brasileira de Política Internacional, RBPI, que está indexada nos copos, que existe desde 1958 e é qualiza um. E para contexto internacional, que existe desde 1986, é qualiza dois e não está nos copos. Bom, eu fui olhar para as duas e procurei lá, teoria da dependência. Vamos olhar, né? Gente, não existe qualquer relevância à teoria da dependência no debate das relações internacionais do Brasil. Não há... Eu encontrei uma citação. E para ser mais específica, o que há dentro dessa literatura de Latin American Hybrid, do híbrido latino-americano, é uma confusão entre teoria da dependência e desenvolvimentismo. Confunde-se a teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso, do Faleto, com o desenvolvimentismo do Celso Furtado e do Hélio Jaguaribe. Bom, a partir disso, então, eu fui olhar quais eram os autores mais publicados nessas revistas. Os autores mais publicados nessas revistas, nas duas revistas que se sobrepõem, são Amado Servo, Hélio Jaguaribe, José Flávio Sombra Saraiva e Maria Regina Soares de Lima. E eles ainda são autores que se citam entre si. Ou seja, há um debate nessa primeira geração das relações internacionais, ainda na década de 80 e início da década de 90. Havendo esse debate entre eles, o que que eles falam sobre as relações internacionais? Então, qual é a noção deles de Estado? Qual é a noção deles de sistema internacional? E é isso que eu fui buscar a partir da análise da obra, sobretudo do Amado Servo. Porque eu percebi que o Sombra Saraiva, ele dialoga com a obra do Amado Servo. E a obra do Amado Servo e do Sombra Saraiva citam, sobretudo, o Hélio Jaguaribe e a Maria Regina Soares de Lima. Então, existe uma referência do José Flávio Sombra Saraiva ao Amado Servo, especificamente, e aos conceitos que o Amado Servo desenvolve. E o Amado Servo cita, sobretudo, o Hélio Jaguaribe e a Maria Regina Soares de Lima. Bom, então vamos ver o que que o Amado Servo fala, sendo que ele é o que carrega o Hélio Jaguaribe e a Maria Regina. E ele é quem influencia o Sombra Saraiva. Vamos lá. Bom, aí eu fui perceber que existia uma noção de racionalismo de exílio. Ou seja, existia um racionalismo, não existia um positivismo. Ou seja, existia uma perspectiva racionalista a respeito da realidade, partia-se de um paradigma a respeito da realidade. Esse paradigma tendia a ser o nacional-desenvolvimentista do Hélio Jaguaribe e do Celso Furtado. Essa perspectiva influenciava, então, a forma como influencia a forma como o Servo desenvolve a noção de Estado. Então, para ele, ao invés de o Estado ser calcado na noção de não intervenção e de soberania, o Estado é calcado na noção no dualismo ou no binômio entre autonomia e dependência. E por que esse racionalismo estaria no exílio? Porque ele partiria de uma denúncia de marginalização. A partir dessa denúncia de marginalização, então, ele criaria categorias de análise que seriam melhores para explicar a sua própria realidade. Uma delas é esse binômio entre autonomia e dependência. Ele fala que o objetivo primordial do Estado seria garantir a sua autonomia, ou seja, evitar a sua dependência. E ao invés, então, de focar na construção do monopólio legítimo do uso da força em relação à capacidade militar de outros Estados, o racionalismo de exílio ensejaria um exercício de diplomacia por meio do qual os Estados buscariam achar o mínimo denominador comum e permitiria que todos compartilhassem prosperidade na forma do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento seria um meio, uma forma para se evitar a dependência e para se atingir a autonomia. O desenvolvimento seria a principal capability, a principal capacidade de poder que o Estado poderia atingir e não necessariamente a ampliação das capacidades de poder por meio do monopólio legítimo do uso da força. É claro que, ele fala claramente, é claro que um país desenvolvido vai ter mais recursos inclusive para aplicar no monopólio legítimo do uso da força, para aplicar nas forças armadas, mas, sem desenvolvimento não é possível que se aplique nas forças armadas. sem que haja um desequilíbrio dentro do país. Porque ele fala que esse desenvolvimento é mensurado não só em termos econômicos, mas também em termos de justiça social. Então, ele fala que a desigualdade política na estrutura internacional viria de comportamentos equivocados ou comportamentos errados mesmo, porque ele fala que os Estados que se comportam de forma correta, ou seja, buscam a paz, não buscam a guerra, entenderiam que comportamentos econômicos e sociais que tendem à desigualdade vão gerar um conflito. E aí, ele fala que países como o Brasil que têm consciência dessa necessidade de encontrar um mínimo denominador comum que estariam os Estados a compartilhar prosperidade, teriam uma responsabilidade social de provocar mudança enquanto presentes em diversos fóruns das relações internacionais e seriam, portanto, entendidos como legítimos para fazer a ponte entre o Norte e o Sul, porque conscientes dessa necessidade de diminuir a desigualdade dentro das relações internacionais. Então, nesse paradigma racionalista de exílio, maximizar ganhos significaria forjar ou construir consensos, criar um ambiente que é profícuo para evitar que haja conflitos, fazendo com que os Estados possam, assim, ter espaço para se desenvolver e para atingir a sua autonomia. Então, ao invés de entender a noção de soberania, que seria uma hipocrisia, como diz o Krasner, a soberania seria algo inatingível por países em desenvolvimento. Portanto, o máximo que a gente conseguiria entender seria a noção de autonomia. Porque a soberania, a qualquer momento que um país do Norte, desenvolvido, que possui, por exemplo, a bomba atômica, ou que possui armas nucleares, ou que simplesmente possui forças armadas que são desproporcionalmente, tecnicamente, operacionalmente, taticamente, e estrategicamente mais bem desenvolvidas que a nossa, que as nossas, poderiam questionar a nossa soberania. Agora, a nossa autonomia não seria questionável. Nossa autonomia poderia ser alcançável. Então, a busca não seria por não intervenção, porque não intervenção seria algo que não diz respeito a gente, sim ao comportamento que é estipulado como correto dentro das relações internacionais. E que isso só poderia acontecer com o exercício da autonomia. Então, ao invés de lidar com a noção de não intervenção de soberania, o Brasil lidaria com a noção de autonomia e de dependência. E essa noção seria uma noção nacional-desenvolvimentista e seria uma noção que seria, base lá, o paradigma do racionalismo de exílio. Então, quando a gente fala das relações internacionais, da teoria das relações internacionais, seria possível desenvolver um novo pensamento a partir de novas categorias de análise com base em paradigmas distintos e que ainda assim façam uma ponte com a epistemologia das relações internacionais a partir da noção de racionalismo, por exemplo, e de exílio, que é uma noção do Said, do Edward Said, fazendo, então, uma ponte entre a teoria do sul global e a teoria do norte. Essa ponte, então, poderia ser feita a partir da publicação desses trabalhos em journals, que são os principais journals da teoria das relações internacionais ou das relações internacionais como um todo. E a partir dessa publicação, então, a gente levaria o debate para outro patamar, um patamar cada vez mais global. E esse é, então, o entendimento das relações internacionais globais, que a teoria do sul precisaria ser trazida para o debate no norte e o debate do norte para, então, influenciar os posteriores debates a partir, então, da sua publicação nesses meios de comunicação, que são estabelecidos por essas instituições como os melhores do mundo. E aí, a partir dessa diversificação dentro desses journals, criar outros meios de comunicação com sede em outras instituições que passam a ser tão relevantes para as relações internacionais quanto aqueles outros meios de comunicação, porque publicam os mesmos autores. Esses autores, então, ganham notoriedade dentro dessas instituições mais tradicionais para, então, fundar outras revistas como foi feito dentro da International Studies Association, que se fundou a Global Studies Quarterly. Então, a partir da publicação desses autores que eram publicados no mainstream e que, então, passam a criar outra tradição que seja mais afeita publicações do Sul Global, não só do Norte Global. Então, assim, a gente construiria uma teoria cada vez mais diversa, cada vez mais plural e cada vez mais mostrando realidades que vão muito além das realidades do Norte Global, que são mais verossímeis em relação ao Sul Global. Muito obrigada. 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 Mariana. Oi. Muito obrigada pela sua fala. Você trouxe um debate muito pertinente e até necessário nesse ambiente que a gente está. A questão de inserção de outros atores no debate global é muito difícil e não somente para as relações internacionais. Ela ocorre em outras áreas em outras ciências. Então, você tem uma dificuldade muito grande na medicina, você tem uma dificuldade muito grande na biologia e eu acho que é uma luta quase que diária de todos os acadêmicos dessa inserção e participação nesse debate global. Isabela, uma coisa que eu não mencionei, eu poderia ter mencionado mas eu não mencionei, é que as relações internacionais dentro das ciências humanas ainda são uma das ciências mais diversificadas em termos de país. Então, por exemplo, a geografia é ainda mais concentrada. A geopolítica não nem se fala. E aí ainda tem outros recortes. Tem recortes de gênero, recortes de raça, outros recortes que a gente não fala de sul e de norte, de instituições do sul e instituições do norte, mas recortes de gênero e de raça. São ainda mais complicados e mais difíceis de se fazer também numa pesquisa porque como é que você entende qual é a raça daquele pesquisador a não ser que ele diga, né? Mas, enfim, é um prazer estar aqui com vocês e estou aberta a perguntas. Bom, nós já temos algumas perguntas. Eu vou colocar aqui na tela. Então, a Flávia, ela questionou, né? Quais pensadores clássicos são a base para o autor Amitav e outros sobre global e ar? Quais clássicos na sua opinião poderiam apoiar esse novo paradigma? Então, a Global IR não é um paradigma, é uma proposta de pesquisa, de agenda de pesquisa, né? Então, ele não oferece assim, ó, vamos por aqui. Ele fala, vamos por esse paradigma específico. Ele fala, olha, vamos abrir para outros paradigmas além dos atuais, né? Então, ele não tem um pensador clássico que inspire ele. No entanto, alguns autores da Global IR enxergam no Edward Said a grande resposta para as perguntas da Global IR. O Edward Said. Eu mesma vou ao Said para fazer Global IR, mas não só ao Said. Eu acho que a gente, eu vou ao El de Aguaribe, eu vou ao Amado Servo, eu vou a autores nacionais também, que são clássicos dentro das relações internacionais do Brasil, né? Então, a gente tem que buscar os clássicos. Por exemplo, na geografia tem o Milton Santos, na geografia em si, né? Na geografia crítica, o Milton Santos. Então, depende de qual é a sua área, mas entender quais são os clássicos da sua realidade, né? Quais são os clássicos da sua realidade. Quando eu olhei para as relações internacionais do Brasil, eu olhei para uma primeira camada de clássicos, mas é só a primeira camada. Se eu fosse olhar para os segundos mais publicados, eu já veria uma outra realidade da pesquisa. Então, ainda assim, eu estou sendo extremamente segregacionista. Eu ainda estou vendo só a primeira camada dos autores mais publicados dentro das principais revistas. Se eu for a outras revistas, eu vou ter uma outra realidade. Se eu for para a segunda camada dessas mesmas revistas, eu vou ter uma outra realidade. Então, há muito o que se estudar dentro das relações internacionais e dentro das outras disciplinas a partir dessa noção de global, né? De global IR, e aí de buscar dentro da própria realidade nacional e regional, quais são as respostas para os problemas nacionais, regionais e globais. Temos mais uma questão. O Carlos Rafael, ele perguntou quais são as diferenças das escolas de pensamento das relações internacionais brasileiras. Então, ele mencionou a UNB, a USP e outras escolas. E quais as contribuições delas para a América do Sul? Então, tem um pesquisador que é o Peter Christensen, que inclusive eu usei para extrair os gráficos, eu usei dele os gráficos, que faz um estudo com entrevistas a pesquisadores no Brasil. E ele vai a UNB, USP e PUC-Rio. E aí, ele vai estabelecer diferenças entre essas escolas. Ele fala que na UNB se estuda mais um pensamento nacional, que é de onde eu venho, né? Então, se busca mais um pensamento nacional ou o que a UNB chama de pensamento brasileiro-argentino ou escola de Brasília, como queiram. Já a USP, em RI, especificamente, iria mais para análise de política externa. Então, iria para métodos quantitativos e qualitativos, o que eu acho que é fundamental para fazer essa ponte entre o norte e o sul. Tanto que o Feliciano Guimarães, por exemplo, é super publicado no exterior. Então, eu acho que o que a USP faz é fundamental. E é o que falta ao UNB. Falta ao UNB os métodos. Faltam os métodos ao UNB. E acho que a USP faltaria entender que o pensamento brasileiro não é focado em método. E, portanto, vai precisar haver uma adequação desses pensadores tradicionais das relações internacionais a esses métodos. Foi o que eu fiz. Adequei a epistemologia ou adequei o servo a epistemologia para conseguir fazer esse diálogo com o mundo internacional, com a teoria internacional. No caso da PUC-Rio, o que mais tem é teoria das relações internacionais. Mas uma teoria das relações internacionais baseada em um debate pós-positivista europeu e americano. Então, é um debate pós-positivista, pós-colonial, feminista, mas baseado sobretudo nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Mas tem um debate teórico, bastante teórico. Então, a gente tem teoria mais pós-colonial dentro da PUC-Rio, do IRI PUC-Rio. A gente tem no IRIUSP mais uma noção de análise de política externa com métodos quantitativos e qualitativos muito bem feitos. E a gente tem no IRIUSP-Rio uma noção de pensamento nacional sem aí um lado metodológico que eu costumo criticar. E na minha própria tese, eu critiquei e modifiquei essa tradição. Porque eu fui orientada pelo Sombra Saraiva, tive a Mado Ser da minha banca e dei um banho de método porque não dava para eu afirmar nada sem fazer uma análise qualitativa. Enfim, eles tiveram que ler e se adaptar a essa noção de ciência. Mas é uma noção de ciência que a UNB resiste muito. Então, por isso que eu acho que a USP tem um trunfo nesse sentido. Porque ela tem os meios de atingir o debate que é o método. Sem sombra de dúvidas. Mariana, depois você tem que compartilhar a sua tese com a gente para a gente acessar todas as informações. Em breve, eu vou publicar ela numa revista da International Studies que está no Prelo, vai sair e a gente discute melhor. Bom, mais uma questão. No seu ponto de vista, quais são as maiores dificuldades para que os pesquisadores do Sul Global obtenham maior visibilidade para publicar? Olha, isso é uma história longa. A gente poderia até fazer um outro evento sobre isso, sobre as dificuldades de publicar no exterior e os melhores caminhos. Eu acho que teriam pesquisadores mais qualificados para falar sobre os melhores caminhos do que eu. Agora, as maiores dificuldades, a principal dificuldade, pelo menos na minha concepção, está em falar sobre o Brasil. Então, por exemplo, eu acabei de enviar um artigo para a Millennium. O artigo estava, o Amitav Acharya leu o artigo e falou assim, manda para a Millennium. Você debate cinco autores da Millennium, cinco artigos, um debate que está acontecendo nesse momento na Millennium, que é a Global AR, especificamente um aspecto da Global AR, manda para a Millennium. Seu inglês está ótimo, tudo ótimo. Mandei para a Millennium, Death Reject, porque era Brasil, falava de Brasil e eles não queriam falar sobre Brasil. Era sobre o racionalismo de Brasil. Aí, eu mandei para a Amitav. A Amitav falou, não é possível que eles não publiquem em Brasil. Então, vamos mudar o estilo da sua introdução, vamos falar sobre algo mais geral e que o Brasil seja só um exemplo. Ou seja, um dos grandes problemas é falar sobre Brasil. O Brasil tem que estar enquadrado em um debate mais amplo para que você fale sobre o Brasil. Então, é como se o Brasil fosse irrelevante. Então, se eu estivesse falando a mesma coisa a partir dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou do Reino Unido, seria publicada, porque estava metodologicamente correto, teoricamente correto, mas era sobre o Brasil. Então, não é relevante. Embora, como objeto, o Brasil seja relevante. Como sujeito, o Brasil não é relevante. Então, eu estava ali botando o Brasil como sujeito da teoria das relações internacionais, não como objeto da teoria das relações internacionais. Aí, deixou de ser relevante. Então, o maior problema é falar sobre o Brasil. Se eu estivesse falando de outra realidade epistemológica, talvez eu fosse publicada. Mais facilmente. Não que eu não vá ser publicada. Vou fazer alguns ajustes na minha introdução. Vou ser publicada, sem dúvida. Eu tenho fé e tenho certeza que vou ser publicada. É uma questão de ajustar realmente ao estilo de como a ciência global está preparada para enxergar a perspectiva brasileira. Mas, esse é o desafio maior. Falar sobre o Brasil de uma perspectiva brasileira. Sendo que as revistas não estão preocupadas com a perspectiva brasileira sequer com o Brasil, só se for de uma perspectiva anua-saxã. E eu complemento até essa fala, Mariana. Eu acho que você falar de América do Sul em si, eles querem muito mais como um objeto de estudo. Então, você tem uma redução enorme. É, ele perguntou a contribuição para a América do Sul. A contribuição para a América do Sul é gigantesca. A gente fala de América do Sul é um dos nossos principais objetos de pesquisa. E, aliás, as relações internacionais no Brasil têm uma característica que ainda persiste, que é falar sobre política externa brasileira. Os debates são voltados para a política externa brasileira. Poderiam ser voltados para a segurança internacional, poderiam ser voltados para a raça, para gênero, etc. São focados em política externa brasileira. Então, o objeto América do Sul é um objeto constante da política externa brasileira e é um objeto constante das contribuições dos autores brasileiros. Em qualquer escola. Seja lá na USP, seja na Nihel, seja aí na PUC-Rio. Concordo muito com o que você comentou, professora. E um outro ponto, que eu acho que tem que ser ressaltado, é até a publicação em língua inglesa. Existem muitas revistas que falam assim, você não tem o inglês nativo. Mas não somos nativos. Não, é do really Sherlock, eu não era nativo, eu não sou nativa. Mas isso também passa por uma adaptação, porque tem uma linguagem técnica. Quando você pega a linguagem técnica dos journals, você vai. Eu não sou nativa, eu fiz seis meses na minha faculdade nos Estados Unidos, mas consegui adaptar o meu inglês ao inglês dos journals. Então, já não é um grande problema. Ainda é um problema porque cansa, é muito mais difícil. A Melody Fonseca tem um artigo sobre Global IR na Millennium. Melody Fonseca, Melody Fonseca, de Porto Rico. E ela fala exatamente sobre isso. Ela fala, como eu posso ser considerada igual a um indivíduo que acorda e escreve na língua dele e produz, enfim, sendo que a gente está toda hora se corrigindo, toda hora tentando enquadrar na linguagem técnica da revista, no inglês técnico da revista, sendo que aquele indivíduo simplesmente está pensando com o racional dele e aquele racional dele é automaticamente o racional da revista. Como eu vou ser comparado com isso? Não deveria. Então, para isso, os editorial boards deveriam ter mais pessoas do sul global. As pessoas do sul global deveriam ser mais ativos e deveriam ser mais buscados para fazer os pareceres. E não deveriam olhar o inglês de uma forma tão restritiva quando fazem os pareceres. Especialmente a gente. Se a gente for olhar o parecer e falar esse cara não tem inglês nativo. Bom, a gente também não. Então, isso não pode ser um problema. Claro, não pode estar completamente errado. Mas se estiver comunicando, é o suficiente. Como diz a Viola Davis, it's good enough. É o suficiente. Tem que ser good enough. Não tem que ser maravilhoso. Se a Viola Davis diz isso para, obviamente, a área dela, eu acredito que as relações internacionais possam publicar um artigo cujo inglês seja good enough, mas que tenha uma argumentação complexa. Mariana, temos tempo para fazer mais algumas questões que o pessoal está super animado no chat. Então, vamos lá. O Bernardo perguntou como seria possível tornar a soberania um projeto nacional? Para isso, como manteríamos uma continuidade política estatal? Bom, para começar, a gente teria que entender se a soberania é um projeto factível para o Brasil. Alguns autores brasileiros entendem que a soberania é uma soberania absoluta, ela é inatingível para o Brasil. Se a gente for pensar nas novas ameaças, como, por exemplo, o terrorismo, a soberania é inatingível inclusive para os Estados Unidos e para os países da Europa Ocidental. Então, fazer um projeto em torno da soberania nacional seria contraproducente. O que seria produtivo seria fazer um projeto em torno da autonomia, em torno da noção que estabelece autonomia como algo a ser alcançável pelo desenvolvimento em contraponto à dependência em relação aos outros países. Então, esse seria um ponto. No entanto, eu entendo o que você quer dizer. Você quer dizer a soberania da gente ser mais autônomo, mais capaz de tomar decisões sem que precisemos do aval de outras potências ou de outros países. Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Como fazer com que haja uma estabilidade na política de Estado? Se a gente tem elites que divergem tanto dessa busca por soberania, como você colocou, ou por autonomia. Essa é uma pergunta que só tem como ser respondida se a gente for pensar na educação. Se a gente for pensar que a educação rumo à autonomia é fundamental dentro das universidades, dentro das escolas. Então, entender como isso é fundamental para os currículos das universidades, principalmente, na engenharia, na medicina, etc. Então, construir um ciclo básico, pelo menos, que dê as noções sociológicas, filosóficas, fundamentais para que aquele indivíduo entenda o projeto de nação. Isso é fundamental. Professora, mais uma pergunta seguindo essa mesma linha. O Daniel questiona, ele comenta, na verdade, que as democracias do Sul se apresentam muito fragilizadas, com muita interferência externa. Como fazer um estudo específico de um local tendo a dicotomia entre política de Estado e política de governo? Então, a minha dica, eu já tomei muitos pitos em relação a isso no exterior. A minha dica é tentar olhar padrões nas duas políticas, na de Estado e na de governo. O que o cientista vai buscar é sempre padrão e o que desvia do padrão. Então, você vai entender que existe um padrão na política de Estado, é óbvio, se houver política de Estado, existe um padrão. E aí, a política de governo vai ser à direita, à esquerda, acima, abaixo, enfim, depende de como você estabelecer o espectro. Mas vai ser graduar, vai ser gradativo em relação ao seu padrão. O difícil é estabelecer o padrão. Qual é o padrão? O padrão é a política de Estado? Se for a política de Estado, então está estabelecido. Aí você vai ver quais são as variações a partir das políticas de governo. Se o padrão, essa é a dificuldade, é entender qual é a política de Estado e se há uma política de Estado. Porque, senão, a gente pode falar, por exemplo, muito da crítica que é feita a quem estudar era Lula é que falar como se o mundo tivesse começado em 2003. Então, é como se as políticas sociais, por exemplo, só tivessem existido em 2003. Então, é uma crítica plausível, porque, não porque está falando do Bolsa Família, o Bolsa Família foi criado por X ou por Y, mas porque o que seria o padrão? O padrão é o governo Lula? O governo Lula talvez seja o outlier, esteja fora do padrão. Então, não dá para responder tudo com base na noção do governo Lula. E esse é um erro que as pessoas que estudam o governo Lula tendem a cometer. E não é um erro que as pessoas que estudam outro período tendem a cometer. Qual é o padrão? Essa é a pergunta. Qual seria a política de Estado ou qual seria o padrão? Professora, mais uma questão que acho que dá tempo para a gente. O Alessandro, ele questiona de qual maneira o posicionamento global do Brasil e uma falta de integração entre países da América do Sul diminuem a visibilidade dos autores do Sul Global? como o objeto impacta a ciência? Essa é uma pergunta também da sociologia da ciência. O objeto impacta a ciência? No caso das relações internacionais, o objeto impacta muito. Como a gente viu, Israel, Japão e Taiwan são países que têm autores muito mais publicados do que China, Brasil e Índia. Como assim? Sendo que Índia nem tem a barreira da língua. Então, como é que pode? A questão geopolítica é muito relevante para as relações internacionais ou para como os autores são, para a aceitação dos autores nas relações internacionais. Quando o Brasil se retrai ou quando o Brasil pega carona, que a gente fala free rider em relação aos Estados Unidos, por exemplo, a gente perde relevância como objeto. Se a gente perde relevância como objeto, a gente perde relevância infelizmente também como sujeito. então, sem dúvida, uma coisa tem impacto na outra. Quando a gente deixa de se organizar, porque você está falando de autonomia individual e autonomia coletiva. Quando a gente se organiza como um bloco, a gente está focando na autonomia coletiva. E aí, a gente está, então, maximizando nossos ganhos a partir da autonomia coletiva. A gente, então, é mais visto como região e, naturalmente, como país. Então, a gente tende a ser mais visto como objeto e, potencialmente, como sujeito e relevante. Porque se o Brasil, por exemplo, se estabelece como objeto perenemente relevante, o Brasil, então, vai ser visto como um sujeito importante. Então, se o Brasil é perene e relevante, eu vou buscar quem pensa dentro do Brasil sobre o Brasil. Se o Brasil não é relevante de forma perene, para que eu vou ouvir as vozes brasileiras? Essa, infelizmente, nas relações internacionais, uma coisa tem impacto na outra. Porque não deveria. A ciência desenvolve a partir do estudo do objeto. objeto do debate epistemológico. Então, o debate epistemológico acontece independente de como a realidade do poder vai se desenvolver nas relações internacionais. Mas não, nas relações internacionais tem o impacto da geopolítica na forma como os autores são recebidos nas revistas. E aí, quanto menos a gente tem visibilidade, inclusive em autonomia coletiva como um grupo, menos a gente consegue ser publicado. professora, muito obrigada. Eu gostaria de fazer um comentário e pedir uma opinião sua agora. No laboratório, a gente está com bastante alunos de graduação chegando, começando os aprendizados de como fazer pesquisa, de como trabalhar com geopolítica, até um pouco de teorias de relações internacionais. O que você diria de recomendação para esses alunos novos que estão aprendendo, começando a sua carreira acadêmica? Então, eu vou falar duas coisas. Eu vou responder aqui o Pedro, que perguntou, e vou te responder juntos, tá? Dentro da agenda de Global IR, há preponderância de alguma abordagem teórica ou metodológica específica? Não. Quer dizer, há metodológica. Tende-se a procurar investigar a partir de padrões e em publicações. Então, a gente tem buscado muito assim, na publicação da revista tal, o que predomina? Na revista tal, o que predomina? Qual pensamento que predomina? Para tentar entender qual é o pensamento que predomina no mundo. Não só dentro das revistas principais nos Estados Unidos e no Web of Science, nos Scopus, mas outras revistas também. Então, não existe uma metodologia qualitativa ou quanta que predomine, mas o estudo bibliométrico tem predominado bastante. Bom, o que eu diria para quem está começando agora e quer olhar para outras relações internacionais de uma maneira global? Começar pela Global IR. Não começar pelo realismo-liberalismo, por exemplo. Então, eu começaria, eu fiz isso já, há alguns anos, eu dava, em 2015, eu dava aula na UF, na Universidade Federal Fluminense, dava aula na UFRJ também, como substituta na UFRJ, como convidada na UF. E eu começava a minha disciplina com o Global IR, no primeiro semestre. eu dava um texto do Amitav, esse texto de 2016, do Amitav Acharya, comecem por aí. E logo, e só depois, eu ia, então, para os debates. Porque, para os alunos já entenderem que os debates, que aquilo não é verdade absoluta. Porque, senão, o aluno só vai entender que aquilo não é verdade absoluta quando olhar para a teoria crítica. mas vai entender dentro de uma noção gramsciana também. Também é europeia. Que não traz noções de desenvolvimento, de autonomia, de dependência. Não traz. Traz noções específicas de questionamento do conhecimento a partir da noção de hegemonia. Então, e daí depois vai caminhando para o posto colonialismo. Então, eu iria, eu começaria com o Global IR. Para o cara já começar estimulado a pensar a teoria ele mesmo. entender que não existem autores suficientes para explicar o que é Brasil. Porque o Brasil são muitas coisas. Então, se eu estou na primeira camada de um grupo específico de autores, que é o Amado Servo, que é a Maria Regina, o Elia Jaguaribe e o Sombra Saraiva. Existe muito mais nas relações internacionais do Brasil do que é isso. Então, existe o pensamento indigenista, existe um pensamento, bom, existem muitos Brasis dentro de um Brasil só. E existem muitas Américas Latinas dentro da América Latina. Então, é assim que eu começaria. Começar por o Global IR para, então, se sentir agente da teoria. Se sentir parte daqueles indivíduos que podem vir a fazer uma contribuição à teoria sem grandes problemas, porque basta escrever no formato correto e publicar na revista. Não precisa ser na melhor do mundo. Pode começar nas melhores do Brasil, nas melhores da América Latina, da Europa Ibérica, e daí, isso, e a gente ganhando espaço. Então, se sentir agente do processo, não simplesmente receptor das ideias. Acho que essa seria a minha dica. Começar por o Global IR para se sentir como agente das relações internacionais, da teoria das relações internacionais, não ter medo de fazer teoria. Todos somos capazes de fazer teoria. Quando eu fui diretora de comunicação do Theory Caucus da International Studies Association, eu tinha o hashtag Theory is for everyone. Teoria é para todos. E é para todos mesmo. Basta você entender metodologia e entender epistemologia. Entendendo isso, faça teoria. Então, eu estou louca para ver uma contribuição a partir do Milton Santos, a partir do governo do Couto e Silva, enfim, a partir dos autores nacionais, independente de qual vertente ideológica seja, mas pensadores nacionais que pensem no Brasil, como eles podem fazer uma abordagem que comunique com a teoria das relações internacionais. Para isso, vai precisar fazer uma adaptação metodológica e epistemológica desses autores. Vai precisar entender como esses autores funcionaram metodologicamente e até corrigir algumas questões. Mas, Global IR, sem dúvida, é um passo importante para se ganhar agência nas relações internacionais. Mariana, muito interessante essa abordagem, ainda mais essa menção desses últimos dois autores que são muito trabalhados dentro da geografia humana e dentro do Geopo. Então, para quem está chegando, você já tem essa recomendação, essa dica de como começar os trabalhos, entender um pouquinho do que é relações internacionais, como a gente pode trabalhar isso dentro da teoria de geopolítica, até. E, Mariana, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua exposição. Ela foi muito boa. Eu espero que todos os participantes tenham também gostado disso e eu gostaria também de agradecer aos participantes pelas questões, pelo engajamento, pela participação que vocês tiveram. A professora Mariana, ela disponibilizou o e-mail, então, está na apresentação dela e se vocês tiverem alguma dúvida, podem encaminhar para a gente ou para ela também. Eu estou no Twitter, Mariana Calil, podem ficar à vontade de falar comigo por lá também, sou bastante ativa no Twitter ou por e-mail, ou e-mail institucional ou Gmail. Fiquem à vontade, eu estou à disposição do Geoporto, estou à disposição da USP para o que for necessário e conveniente. Muito obrigada. Muito obrigada, Mariana.